O tempo não volta, o que sempre volta é a vontade de voltar no tempo E fazer tudo o que queria ter feito Viva cada momento como se fosse o último momento Rapdemia Não mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo Mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo O tempo muda tudo, sentimento, sofrimento Tudo se apaga com o tempo Às vezes eu paro e penso que eu tenho tão pouco tempo Mas não lamento, eu só vivo cada momento Portanto, dane-se o tempo Você ficar parado, só vendo a vida passar Lembrando dos velhos tempos que nunca mais vão voltar Vivi um tempo bom, que eu acho que tu não viu De quando a mãe lavava, batia roupa no rio Brincava com nada, não me importava, não tinha problema Mas o tempo passou, mudando todo o sistema Passado é que vale a pena, que pena, ficou pra trás Por isso eu sigo em frente, pois sei que não volta mais A vida é tão estranha, passa rápido demais Só vou contar a história pros netos dos nossos pais Não mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo Mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo Se você não muda, o tempo vem, te atropela A vida não é conto de fada, de príncipes ou cinderela Não apela, só falo porque eu vejo Dentro de si um desejo Então levante e faça, desfaça Não se arrependa, antes que o tempo te surpreenda E seja tarde demais Velho sentado na varanda da casa dos próprios pais E ver que não fez nada e que seu tempo passou Esse futuro eu não quero, pois sei que é assustador Terror viver e não ter passado Morrer e não ser lembrado Tem gente que se vai, mas vive eternamente Só com lembranças boas guardadas na nossa mente Tem outros que se vão e logo caem no esquecimento Esses ficam perdidos nas areias do tempo Esses ficam perdidos nas areias do tempo Não mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo Mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo Eu sei que o tempo é curto, mas curto faço o que eu quero Eu nunca me desespero, mas também não espero Vivo o que tem que viver Faço o que tem que fazer Não espere acontecer Às vezes pode até ser de alguém ou de você Mas vão lembrar de você Mesmo com anos e anos depois que você morrer Tio Pá que ainda é lembrado Por ter vivido do jeito que sempre quis Um cara louco e feliz Morrendo aos 26 Mas que até hoje é tocado nos sons de todos vocês Mude de atitude Cara, faça acontecer Que pode ter certeza Eu vou lembrar de você Espero que seja assim Que você vai existir até mesmo depois do fim Mas faça valer a pena sua passagem aqui na terra Porque o seu tempo acaba depois que te jogam terra Não mudou, você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo mudou Você nunca mudou E nem lembrou que existe o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo, 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 e o tempo E o tempo, 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 e o tempo Amém.